Hello there! E aí pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Linkgola e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo Série na qual estamos trazendo todos os jogos desse console que a gente ama tanto e que fez e faz parte das nossas vidas até hoje E o jogo de hoje é Ghost Chaser Densei! Olha que maravilha! Esse daqui é para compensar o jogo anterior a esse Caso você esteja vendo pela Biblioteca Completa na playlist, você viu que foi um jogo meio complicado, não tinha muito o que se jogar Mas se é para ter jogo exclusivo do Japão e que dá para jogar e ser muito feliz, essa é a opção Ghost Chaser Densei saiu exclusivamente no Japão no ano de 1994, desenvolvido pela Winksoft, publicado pela Banpresto E olha que maravilha, rapaz! É um beat'em up que tem co-op, rapaz! Melhor gênero para se jogar em dois players no Super Nintendo Facilmente, facilmente, Super Nintendo aí foi a casa de vários gêneros incríveis E eu, particularmente, acho o beat'em up tão importante quanto os RPGs aí na geração do Super Nintendo Foram dois gêneros que eu joguei muito quando criança Infelizmente, esse jogo não, né? Esse jogo, como ficou só no Japão, era meio difícil de encontrar por aqui Fiquei mais nos Final Fight da vida mesmo Mas olha só que bonitinho esse game, mano Estamos jogando aqui com a Io, que é uma menina meio gato Oh! Sabe de Luz! Nossa, eu falei no vídeo passado de Star Wars e apareceu um Sabe de Luz aqui para nós Que delícia, rapaz! Mas já acabou O cara gasta mesmo sem nem bater no inimigo Isso é meio sacanagem, hein? Mas tudo bem Mas não tem problema Estamos aqui E esse jogo, esse beat'em up, ele é legal Porque ele tem um diferencial interessante Embaixo da minha barra de HP, que é aquela barra azul ali Tem a barrinha rosa, né? Aquela barra é a barra de Super! Ha, ha, ha! Olha que legal, mano Existem golpes especiais nesse jogo E detalhe, tem como você fazer especial combinado também Quando você está jogando de dois players Tem como fazer um especial, tipo, os dois bonecos juntos É interessante demais, cara! Esse jogo é muito, muito legal O idioma aqui não é um problema O que torna o preço dele um problema Ha, ha, ha! Quando o idioma não estraga O que estraga é o valor! Jogos assim são extremamente valorizados hoje em dia E quando eu digo extremamente, é extremamente mesmo Esse em específico, pra você ter um exemplar novo Você tem que desembolsar aí uma quantia de pelo menos uns 4 dígitos, cara É... O negócio é meio insano, mano Como que valorizou tanto assim o Super Nintendo, tá ligado? Eu entendo que são jogos divertidíssimos Eu entendo que é diversão garantida aí pra vida inteira, né? Nunca vão enjoar, nunca vão ficar ruins Envelheceu maravilhosamente bem essa pixel art, né? Então... Mas, cara Virou uma bolha colecionista, assim O negócio tá... Tá injusto, né? Se você não teve a oportunidade de comprar isso na época que saiu Pra você ter hoje em dia, mano Só se você ganhar na Mega Sena Ou, sei lá... Só assim Ha, ha! Porque, mano, é muito dinheiro E esse é um dos jogos super valorizados do Super Nintendo No Super Nintendo tem mais de trocentos jogos assim Então fica bem... Bem difícil essa vida de colecionador aí Pelo menos os RPGs estão aí pra... Pra... Balancear Pra regularizar essa balança, né? Enquanto tem RPGs a um dólar A gente vê beat em ups a mais de mil Uma merda, né? Mas fazer o quê? Mas o valor... Não se deixe intimidar pelo valor Afinal de contas, existem outras maneiras Da gente jogar hoje em dia e se divertir Dá pra jogar de boassa Você e seu amigo Todo mundo junto Feliz, alegre, sorridente Vai ficar apelando nesse negócio mesmo E robô desgraçado? E... Eu quero saber de vocês, pessoal Já jogaram esse jogo antes? Conheceram esse jogo lá nos anos 90? Tiveram o prazer imenso de jogar Isso aqui quando criança? Eu, infelizmente, só fui conhecer depois de velho mesmo E... Mas adoro E quero muito saber a grande perguntinha Principal dessa série Vocês! Se a gente vivesse num mundo onde dinheiro não fosse um problema Né? Vocês teriam Ghost Chaser Densei Na coleção de vocês? Ou deixe ele guardadinho lá Na biblioteca do Super Nintendo, hein? Eu, com certeza, teria Adoraria Tê-lo Na minha coleção Dá pra jogar de dois Esse, vocês sabem Que pra mim É um dos fatores Mais importantes Na hora De escolher um jogo novo Principalmente no Super Nintendo Que foi o console Pra se jogar com os amigos, né? Então, eu definitivamente Teria sim E vocês? Deixa aí nos comentários Aproveite Chumbo Like E se inscreva aqui no canal Caso seja novo Quer mais conteúdos como esse? Quer ver a gente jogando essas maravilhas? Tanto eu quanto a Júlia Fazemos lives todos os dias na Twitch O link vai ficar aí no comentário fixado pra vocês Vem bater um papo com a gente E curtir essas maravilhas Dos anos 90, 2000 E até coisa atual também Rola lá Então, aguardamos vocês Um grandíssimo abraço E sim Olha, Daniel Você é muito sortudo Apenas um jogo Muito bom mesmo Que nem esse Pra me fazer esquecer O absurdo Que você me disse No vídeo passado Eu nunca vou esquecer Mas realmente Esse game É muito interessante Eu gostei da mecânica Eu gostei da personagem Gostei das inimigas Oi, menina Tudo bom com você? Prazer, Linkgola Linkgola Já que falei Você é uma criança Criança com esse avôzerão todo É a única avôzona É muito melhor do que eu fazer assim, né? É, bom Eu prefiro Eu prefiro a avôzona mesmo Obrigado, obrigado Tá perdoado Tá perdoado E muito obrigado A todos vocês Que acompanham os vídeos Vocês são incríveis Um grandíssimo abraço E tchau, tchau Seja